Esse paralelo que Paulo faz da Carta dos Coríntios é muito interessante para nós, efetivamente. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. O primeiro é terrestre, um homem natural. Mas o segundo é espiritual. O primeiro é tirado da Terra, é terrestre. O segundo vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. Bem, nós somos terrestres ou somos celestes? Estamos na Terra, mas nós temos o que nos tornar pessoas celestes. Paulo, aquele que continua aqui na doutrina da ressurreição. Mas ele quer dizer que a salvação acontece aqui e agora. O novo céu e a nova terra tem que acontecer aqui e agora. A salvação é presente. Então você tem que, mesmo sendo da origem de Adão, você tem que estar revestido de Jesus Cristo. Porque do primeiro homem veio o pecado. E do segundo veio a graça. E a graça superabundou o pecado. Então você tem que estar revestido de um homem novo, que é Jesus Cristo. De acordo com o homem terrestre e Adão, vamos ser sempre pessoas terrestres. De acordo com o homem Jesus Cristo, que é Deus, é o homem celeste, Também nós vamos ser revestidos e vamos ser pessoas celestes. E Paulo diz, e como já refletimos a imagem do homem terrestre, Assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Nós já refletimos a imagem do homem terrestre, mas também temos que refletir a imagem do homem celeste. Isso não acontece de repente. Eu vou fazer agora um encontro de casais, um renascer. Aí, no outro dia, eu estou totalmente mudado, não. É um processo diário. Quanto a gente se surpreende com pessoas depois de tanto tempo que a gente conhece. Às vezes até se decepciona, com certos comportamentos, certas atitudes. Por quê? Porque nós não fazemos um processo contínuo. Aquela eterna vigilância. A conversão diária que deve acontecer. Todo dia devemos estar sempre refletindo. Nós estamos refletindo sempre o homem terrestre, na pessoa de Adão, ou nós já estamos refletindo a imagem do homem celeste, que é Jesus Cristo. Nós estamos fazendo uma obra nova, nós estamos sendo revestidos do homem novo, ou ainda estamos ainda com o homem velho que foi carcomido pelo pecado. Esse é um exercício espiritual diário, mesmo com todos os nossos afazeres, trabalhos, obrigações, mas temos que estar sempre refletindo. Para isso é o nosso exame de consciência antes de dormir, né? Como foi o nosso dia e o propósito para o dia seguinte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pão de Pilatos, foi crucificado, morto e septado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti